Hum, chegou o dia de matar a saudade de Mulheres Apaixonadas, um dos maiores sucessos da TV Globo dos últimos anos. Tinha todo tipo de amor, aquele amor grudado, aquele amor carinhoso, aquele amor além da vida e aquele amor de longa dada. Pois é, vamos relembrar um pouco de Mulheres Apaixonadas e saber quem foram os grandes atores dessa história que infelizmente já partiram. Então curte, comenta, compartilha, bloco social, Mulheres Apaixonadas começando. Oi gente, Mulheres Apaixonadas foi um novelão que foi ao ar na Globo em 2003. Pois é, esse grande sucesso de Manuel Carlos contava mais uma história de uma Helena. Bem, dessa vez com grandes tramas sobre mulheres que eram super apaixonadas, ciumentas, capazes de tudo, até de morrer por um homem apaixonado. De pessoas que maltratavam os avós, bom, de pessoas que faziam tudo pra vencer na vida por amor. Tá lembrado? Vou te dizer uma coisa, essa foi uma grande novela da Globo. Mas nessa trama participaram grandes atores que infelizmente partiram, nos deixaram, mas eu vou matar um pouquinho da saudade dessas pessoas. Então curte, comenta, vamos matar a saudade dos atores de Mulheres Apaixonadas que já faleceram. Hum, vamos começar pelo ator Caco Baresi, que era o Orlando. Ele é uma espécie de empregado, motorista. Bom, ele faleceu super jovem aos 54 anos em 2015. O ator fez em 2013 seu último trabalho na TV em Pecado Capital. Ele também fez um grande sucesso da Globo, salve Jorge, e também participou de Ribeirão do Tempo. Carmen Silva era uma fofura. Ela era a dona Flora em Mulheres Apaixonadas. Ela faleceu aos 92 anos em 2008, mas nessa novela ela encantou o Brasil. A Diarista, em 2016, foi o último trabalho dessa sensacional atriz. Ela também fez Zorra, Primo Basílio e a novela Campeão, sucesso lá nos anos 70 aqui no Brasil. Quanta saudade deixou a Carmen Silva. E que personagem a dona Flora, inesquecível. José Chaguinha, ou Chaguinha, era o Ivan. Foi uma participação especial em Mulheres Apaixonadas. O ator, que ficou famoso lá nos anos 80, 90, com várias participações em novelas da Globo, faleceu aos 83 anos em 2014. Ele também fez Champanhe, Um Sonho a Mais, Tieta, Anos Dourados, Renascer, tem muita novela. Tem mais. Tem Cláudio Marzo, um galã dos anos 80 ou 90, por que não? Muitas mulheres se encantaram por ele em várias novelas, peças de teatro e no cinema. O ator faleceu aos 74 anos em 2015. Ele fez Guerra e Paz em 2008, seu último trabalho. Desejo proibido, Amazônia, Indomada e grandes trabalhos. Não só na Globo, como em vários outros canais. Dizem que as mulheres dos anos 70 eram apaixonadas pelo Cláudio Marzo. Verdade? Mentira? Fábio Junqueira era o Doutor Marcondes. O ator, que era pai do Caio Junqueira, faleceu aos 52 anos em 2008. A Escravizaura, da Record, foi sua última novela. Mas ele também fez Quinto dos Infernos, o clone, e tem uma bagagem longa. Trabalhou na Record, trabalhou na Globo, trabalhou no SPD. Teve também uma trajetória linda desde a década de 1970 no teatro e na TV. Grande ator, deixou muita saudade. E mais? Tem a Manuelita Lustosa, que era Inês. A perversa vovó da Bruna Marquezine nessa novela. Bom, a atriz faleceu aos 72 anos em 2014. Ela viveu a novela Dona Xepa na Record em 2013, seu último trabalho na TV. Fez Balacupaco, Vidas em Fogo. JK foi seu último trabalho na Globo. Olha ela aí, ao lado da Bruna Marquezine, super jovem. A Inês não era fácil em Mulheres Apaixonadas. Tem mais, tem a Marli Bueno, a Marta, que também não era fácil nessa história. Ela trabalhou na Record, Rei Davi, 2012 foi seu último trabalho. Na Globo, ela fez muitas novelas como Páginas da Vida, Poder Paralelo na Record. Atriz de longa data, fez várias novelas. Faleceu aos 78 anos em 2012 com um extenso trabalho. Não só na TV, não só no teatro, como também no cinema brasileiro. A Marli Bueno, eu tiro o chapéu. Tiro também para Oswaldo Lousada, que era o Leopoldo em Mulheres Apaixonadas. Como ele sofreu nas mãos da neta Dóris. Pois é, o ator que encantou o Brasil por várias décadas faleceu aos 95 anos em 2008. Seu último trabalho na TV foi sobre Nova Direção, em 2012. Ele também fez Vamp, Uga Uga, Zorra. Bom, mas Mulheres Apaixonadas até hoje é de cortar o coração. Procura aqui no YouTube que tem para você rever. Serafim Gonzalez era o doutor Onofre em Mulheres Apaixonadas. O ator que atuou nas duas versões de Mulheres de Areia, na Globo e na Tupi, faleceu aos 72 anos em 2007. Ele fez Cristal, sua última novela em 2006 no SBT. Também brilhou em Mad Maria, A Escrava Isaura da Record e vários outros trabalhos. Dizem que ele é considerado um dos melhores atores de sua geração. Quase estreou na TV junto com a televisão brasileira. Também tinha Sônia Guedes, Matilde. A atriz faleceu aos 86 anos em 2019. Ela brilhou na Globo, mas todos os seus últimos trabalhos foram em outras casas. Ela fez Santo Forte em 2016. Fez Chiquititas no SBT. Poder Paralelo. Amor e Intrigas na Record. Super simpática. Você lembra com muito carinho da grande atriz Sônia Guedes. Bom, quanta saudade. Quantas mulheres encantadoras e apaixonadas. Humberto Magnani era o Argemiro. Nessa novela ele era o pai da personagem da Carolina Dickmann. O ator faleceu aos 75 anos em 2016. Velho Chico foi sua última novela. Infelizmente, ele nem chegou a acabar essa trama. Balacobaco na Record fez ele brilhar. Felicidade na Globo na década de 90. E Páginas na Vida foram alguns dos vários personagens e histórias que Humberto deixou gravadas na TV brasileira. E aí, gostou? Tá com saudade de mulheres apaixonadas? Juro que essa novela me encantou. E aí, qual novela você quer relembrar aqui no Bloco Social? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.